Sete dicas para você escrever textos melhores. Oi, meu aluno da Redação Online! Bem-vindo aqui ao Redação Online, a sua plataforma de correção de redação, o seu canal de redação, dicas de português. Só tem vídeo bom aqui pra você que vai fazer NEM, vestibulares e concursos. Eu sou a professora Chay, sou professora de português e de redação, e hoje eu quero trabalhar com você a questão de como escrever um texto melhor, né? Você que vai fazer NEM, você que vai fazer concurso, precisa trabalhar aí a questão do seu texto e escrever cada vez melhor, evitar os erros, ter repertório, conseguir olhar para o seu texto, olhar para a proposta e entender o que você vai fazer, né? Então, pra isso, além das técnicas que nós trabalhamos com ideia de introdução, conclusão, desenvolvimento, as técnicas de conectivo, as técnicas de erro gramatical, as técnicas de redação mesmo, é preciso que você olhe aí pra sua redação como um todo e pense, como eu vou escrever melhor sempre? Então, pra isso, vamos a sete passos que vão te ajudar a ter um início, né? E compreender a escrita da redação como um todo, que só vai te ajudar. Já aproveita, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui tem muito vídeo bom que vai te ajudar a chegar sempre na pontuação máxima do seu texto. A primeira dica pra você melhorar a sua redação é olhe o português em tudo, todos os dias. Como assim, Shai? Como que eu olho o português em tudo e todos os dias? Pra começar, que você fala português o dia todo, certo? Certo. Você lê em português o dia todo, certo? Certo. Shai, mas eu também leio em inglês. Tudo bem, mas a sua prova vai ser em português, né? Então, vamos se apegar aqui ao português. Olhe e fiscalize. Olhe e descubra. Olhe e fique curioso e procure. Ouviu uma pessoa falar alguma coisa? Ouviu? Ah, eu assisti o filme. Será que a regência de assistir é o filme? Dá um Google. Qual é a regência do verbo assistir? Vai aparecer três lá pra você, né? Bom, outras coisas. Ouviu uma palavra? Fiquei em dúvida? Não sei se é exatamente assim. Ah, fui escrever vizinho e me deu um branco. Será que é com Z? Será que é com S? Opa, procurei no Google. Procurei no dicionário. Aí vai depender de qual método funciona mais pra você, né? Se é ouvindo, se é lendo, tá? Se é pesquisando, se é escrevendo de duas formas, ok? Se é abrindo uma gramática. Você precisa ser um investigador das coisas ao seu redor. Geralmente, as dicas do dia a dia, né? Aquela palavrinha que você pegou um insight ouvindo alguém falar errado, é a que mais vai te levar depois a acertar. Mais do que passar, às vezes, horas estudando listas de palavras. Porque essas palavras soltas que você pega com pequenos acontecimentos, você tem uma tendência a não esquecer. Por isso, aproveite o seu ambiente, o seu dia a dia, e sempre seja investigativo com relação à língua portuguesa. Não precisa sair corrigindo as pessoas, mas seja o paranoico do... Hum, ouvi, vou pesquisar. Tive dúvida, vou pesquisar. A dica número 2 em relação a melhorar o seu texto é treinar e corrigir. Treinar e corrigir. Você não pode se apegar somente a ver, né? Ver vídeos sobre redação, ler dicas sobre redação. Você precisa escrever a sua redação. Porque você precisa saber o que você erra. Então, treina e corrige. Treina e corrige. Utiliza o treino, porque quanto mais você escrever, mais e melhor sairá a sua escrita. E quanto mais correções você tiver, mais chances de corrigir e não errar de novo. Então, por isso que é importante tanto as plataformas de correções, porque ali você vê o que você está errando. Se você não sabe o que você está errando, você não corrige. Isso é fato. Você pode assistir muitos vídeos, mas se você não corrigir, você não sabe qual é a dica que se aplicou de fato naquele seu texto. Então, dica número 2 e para mim a mais importante. Treine e corrija. Para isso, você utiliza a plataforma do Redação Online, que é perfeita, sem defeitos na hora da correção, né? Terceira dica e aquela bem batida de sempre. Leitura. É, sim, muito importante que você leia. Porque, de fato, quanto mais você lê, mais palavras novas você adquire, mais você grava visualmente as palavras. Chay, posso ouvir audiobooks, por exemplo? Pode, mas também é importante que você leia, né? Se você só ouve uma palavra, pensa no vizinho que eu falei anteriormente. Eu só ouvi a palavra vizinho. Eu vou pensar se é com S, eu vou pensar se é com Z, eu já sei aquela palavra, eu vou ficar em dúvida. A leitura corrige a sua ortografia. A leitura. Você não precisa, por exemplo, decorar regras de acentuação, regras de X, Z, S, S, H, enfim. Você precisa ler, porque é lendo que você memoriza as palavras. Então, não esqueça, quanto mais leitura você tem, mais repertório, mais argumentação e menos erros ortográficos. Quarta dica, evitar a redundância. É muito comum que, na hora da sua redação, você fique falando mais do mesmo. Subir para cima, descer para baixo, ver de novo a palavra mesmo, a palavra a cada, como eu falei também no nosso vídeo sobre a questão das palavras que são mais erradas aí dentro da redação. Então, é importante que você cuide, né? Que você pense, tá? Em redundância. Que você estude as redundâncias para melhorar o seu texto. Porque um texto redundante demonstra que é um texto sem conhecimento. Então, você não precisa reforçar as coisas que você disse. A redação, o texto, ele é pequeno. Ele tem 30 linhas. Nessas 30 linhas, não tem motivo para falar 3 vezes a mesma coisa. É um texto corrido, ele começa. Você vai tecendo e você finaliza. Não há necessidade de repetição. O seu corretor acabou de ver o que você falou antes. Então, não tem necessidade de sair repetindo. Por isso, para ter cada vez um texto melhor, olhe com carinho e cuide com a redundância. Quinta dica, e que eu adoro, é primeiro você escreve a sua redação, depois você passa limpo. Principalmente na hora do concurso, na hora da redação do Enem, né? Você escreve, depois você vai ler a sua prova objetiva, porque você vai amadurecer a ideia. É igual no ensino fundamental, né? Faz a prova, saiu da sala de aula, lembrou a questão? Lembrou a resposta? A mesma coisa acontece com a redação. Escreva, deixa as suas ideias lá absorverem, vá para a prova objetiva. Na prova objetiva, você pode pensar em sinônimos, você pode achar conteúdos da prova que te lembrem de outras coisas, de outros argumentos, de outras ideias para utilizar na sua redação, e aí você passa limpo no final. Com certeza, dessa maneira, o seu texto vai ser bem melhor. Se você escrever o seu texto no início da prova, passar ele a limpo, e tocar para a objetiva, não voltar mais no seu texto, eu tenho certeza que você vai ter várias ideias no meio do caminho e não tem mais como corrigir. Então, um texto afinado é um texto escrito, você descansa o pensamento desse texto, toca as objetivas, e no fim, quando faltar um determinado tempo, e aí você decide 20, 30 minutos para o tempo de passar a limpo, vai da sua organização, você passa a limpo e vai conseguir, sim, ganhar aí, olha, 100 pontos do que seria da primeira forma para passar a limpo no final, porque tem muita coisa que você volta e aí você percebe que escreveu. Porque quando a gente está muito tempo num texto, a gente acostuma e não acha mais os erros. Então, passando um tempinho para passar a limpo no final, você vai pescar muitos erros e vai subir aí pelo menos de 50 a 100 pontinhos na sua redação, tá? Outra dica é letra. Cuidado com a sua letra. A letra precisa ser legível, bonita, bem entendível, limpa, achar, mas eu não sei fazer letra bonita, eu não vou fazer. Vai fazer, vai ter que sair. Você precisa fazer uma letra que, ao olhar a sua redação, seja limpa e fácil de verificar. Gente, o corretor tem de 2 a 3 minutos para ver a sua redação, tá? Então, ele não vai dar atenção se a sua redação for confusa visualmente. É preciso, sim, que você treine a letra. Não adianta treinar só a sua redação digitada. Você precisa ter autoconhecimento e paciência para entender o seu tipo de letra e que, lá na redação, naquele momento, naquela hora específica, você vai, sim, fazer uma letra bem legível, bem limpa, bem entendível, com a menor quantidade de rasuras possíveis para que, visualmente, ao bater o olho no seu texto, o corretor se sinta agradado a ler aquele texto. Caso contrário, se for muito confuso de entender, de decifrar, ele nem vai entender tudo de bom que você escreveu na sua argumentação e a sua redação vai passar batida. Então, também cuide com a letra. Essa é uma dica muito importante. Quase que, por fim, origem das palavras. É interessante que você sempre se atente à origem das palavras, formação das palavras, composição, derivação, enfim, para que você saiba de onde aquela palavra veio e não a utilize de forma errada. Uma vez que você é sabendo a origem, você acaba também sabendo, por exemplo, descriminar, descriminalizar, tá? Aquela situação, né? Desmitificar, desmistificar. Você sabe o que significa uma coisa, o que significa outra. Por isso, é muito importante saber a origem da palavra para você conseguir, se não souber aquele significado, mas destrinchar e conseguir ter um significado. Por isso, quando não souber uma palavra, pesquise, vá atrás, porque você vai ser entendido das origens da palavra e, com isso, você também melhora o seu texto, melhora a sua composição textual no geral e fica aberto até, às vezes, a desdobramentos de uma mesma palavra, bastante sinônimos também. E a minha última dica é não se limite à gramática. A gramática faz parte da sua correção, a gramática é importante, mas não estude só a gramática para a sua redação. Estude o conhecimento de mundo, fique por dentro das reportagens, das notícias, dos acontecimentos, porque ali já vai ter leitura, tendo leitura, você também vai ter gramática. Reforce a gramática? Reforce. Mas se concentre mais em o que você vai falar, porque você precisa ter muito conhecimento, você precisa estar contextualizado no que está acontecendo no mundo para conseguir, de fato, falar bem sobre um assunto. Sete dicas, então, excelentes para que você melhore cada vez mais o seu texto. Um texto bem escrito, é um texto previamente pensado, com técnicas, com tempo, com paciência. Ninguém começa escrevendo e tirando mil, tá? Nós vamos aumentando progressivamente a sua redação. Vem comigo que tem sempre vídeo novo aqui e cada vez melhor para você chegar na tão sonhada redação mil. Beijo!